Olá, boa tarde, você que tá chegando no nosso canal aqui, segue o nosso produto aqui ó, é uma carga DRF destinada aqui a manutenção, calibração, aferição, o pessoal já não gosta de metrologia que fala né, mas de aferição também de rádios, comunicação, HTs né, transmissores de FM, transmissor de TV até 150 watts, isso aqui permite né, nós temos cargas maiores com até 500 watts, então esse é um produto destinado para uso amador e profissional, para calibração, e esse em particular aqui, ele vai com conector N né, como a gente pode ver no irmão dele aqui ó, conector N fêmea, e vai com conector BNC fêmea aqui, para que serve esse conector BNC aqui? É que ele tem uma saída atenuada fixa né, que independente da frequência e da potência injetada, ele mantém um sinal aqui de saída fixo em 30 dB em relação à entrada, então te permite ligar em monitor de serviço, medir desvio, distorção, analisador de espectro, medir o desvio da portadora, a amplitude da modulação se for AM, etc, enfim, várias medidas aí, tá bom? E é um equipamento aqui destinado a manutenção, e agradeço também nosso cliente aqui, Caio né, da empresa TKS Rádio Comunicação e alocação de equipamentos aqui, pela compra né, pela segunda compra com a gente aqui já, tá bom? É uma empresa parceira nossa aqui, que acaba contribuindo também para gerar empregos aqui no Brasil, a gente criou essas duas cargas aqui né, de 100 watts, só que a gente tá mandando aqui pela parceria aqui uma de 150 watts, para uso contínuo, tá bom? E saída fixa aqui de 30 dB, somos uma empresa com mais de 8 anos de mercado gerando empregos aqui no Brasil, e o Caio com a sua empresa TKS Rádio Comunicação de certa forma contribui também para geração de empregos aqui no Brasil. Muito obrigado aí Caio pela compra, pela segunda compra já com a gente aqui, e pela contribuição para gerar empregos aqui no Brasil. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, gerando empregos e tecnologias nacionais, e girando o Brasil aqui também na fase de empregos né. E é isso aí ó, produto nosso 100% nacional, desenvolvido aqui pela nossa engenharia, carga de RF, com resposta aqui de 50 ohms né, na entrada e na saída, e com a saída atenuada de 30 watts. Ideal para referências aí, a medição e monitores de serviço. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos, um abraço e até a próxima hein. Aproveitando se inscreve no nosso canal aqui, e deixe seus comentários. Você de uma certa forma acaba contribuindo para a geração de empregos aqui no Brasil. Com a arrecadação do canal aqui, que nós revertemos em pesquisas e tecnologias aqui no Brasil. Obrigado, um abraço e até a próxima aí. Valeu Caí, pela confiança em nossa empresa aqui. Estamos juntos aí. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.